Olá, neste vídeo eu gostaria de discutir um conjunto de slides, que na verdade eu preparei especialmente para a ocasião, não é nada assim que eu tenha apresentado em algum lugar, e a ideia seria produzir um conjunto de slides sobre equações diferenciais ordinárias. Do ponto de vista matemático, para quem já é mais experiente, não é um desafio, na verdade o meu público-alvo que eu tenho em mente são pessoas que estão iniciando agora, por exemplo, estudando engenharia, ou mesmo pessoas que já estão em um ponto mais avançado, mas no entanto não possuem experiência em equações diferenciais, mas por algum motivo precisam trabalhar. O meu enfoque é baseado na minha formação, eu sou formado na engenharia, então assim, eu tenho, apesar de que eu tenho frequentado, por exemplo, semana passada, eu estava em um evento somente sobre equações diferenciais espaciais, aplicado a fluidos, ou seja, algo também teórico e complicado, muitas coisas, nem eu mesmo consigo entender o que está acontecendo. Apesar de eu participar desses eventos, eu não me vejo como teórico na área de matemática, então assim, eu vejo mais como uma pessoa prática, e com equações que eu consigo dominar e consigo explicar. E, de certa forma, tenho esperança de que as pessoas consigam entender, mesmo que leve um pouco de tempo, mas não é nada que, vamos dizer, fuja do comum. Na verdade, esse é o primeiro vídeo, na verdade, essa seria uma introdução, na verdade, eu espero que com esse vídeo você consiga entender qual que é a ideia do curso, a ideia é fazer um curso virtual, na verdade, assim, os slides não foram ainda produzidos pelo curso inteiro, eu estou produzindo passo a passo, ou seja, caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato e tentar influenciar no curso, dar uma sugestão como poderia ser os próximos slides, eu estaria bastante feliz em receber retorno da parte de pessoas que estejam interessadas. No entanto, mesmo que eu não recebo retorno, eu estou decidido a produzir os conjuntos slides. Na verdade, eu só tenho em mente como será, mas posso mudar a minha ideia durante o tema, a ideia é, inicialmente, fazer algo simples com aplicação e teoria, mas, quando eu digo teoria, eu digo algo mais prático, não, por exemplo, eu não tenho a intenção de analisar a convergência de equações diferenciais, não tenho a intenção de analisar operadores diferenciais, essa parte mais teórica, que eu acho que eu trabalho para matemático, eu não sou matemático, apesar de que eu tenho uma certa tendência a matemático, do ponto de vista prático e intelectual, eu não tenho nada de matemático. Isso é muito simples, eu sou a favor de uso de materiais livres, acho que livros deveriam ser livres, com formato livre, mas, no entanto, o uso comerciais eu acho um pouco complicado, geralmente, eu sou contra o uso de materiais didáticos para fins comerciais. na verdade, uma grande pergunta seria o porquê de produzir o Slides em português, a versão inicial, a ideia inicial era para o inglês, no entanto, eu parei para pensar porque a minha língua nativa, a minha língua mãe é português, e eu não tenho produzido vídeo em português, é um dos vídeos que eu observava no YouTube eu tenho produzido em inglês, que não é a minha língua nativa, e eu observei que existe uma carência da parte que você encontra, por exemplo, no YouTube ou mesmo, por exemplo, em sites mais divulgados como, por exemplo, o Wikipedia, você encontra uma carência em artigos bem escritos em a língua portuguesa, na moda dela serão em inglês, e eu mesmo participei, por exemplo, em um evento em 2013, um evento sobre engenharia, havia convidados internacionais, e a maioria dos convidados precisavam usar tradutor, tinha um fone, ou um tradutor traduzia o que a pessoa falava na mesa redonda, e eu fiquei um pouco surpreso, porque, na verdade, a grande maioria dos brasileiros, mesmo já na engenharia, eles não falam inglês fluente, e isso me deixou um pouco surpreso, ou seja, eu não estou criticando dizendo que a coisa é mal ou uma coisa ruim, somente a realidade, cada país escolhe uma certa forma de viver, ou seja, ninguém é obrigado a falar uma segunda língua, então, eu acho que no Brasil, materiais em português, talvez, também, mas em Portugal, outros países que falam português, materiais na língua nativa terem impacto maior do que o material em uma língua estrangeira, o que não é realidade em muitos países, em países como Itália, que atualmente, é uma vez que eu faço o meu programa de estudo atual, a língua inglesa tem impacto muito maior do que a língua local, ou seja, seria o oposto do que acontece em países como o Brasil. esse seria um caso do Wikipedia, se você vai em Wikipedia muitos artigos que dizem em português, felizmente, a qualidade é muito baixa, e muitas vezes você observa que é pura tradução, eu sou um pouco contra a tradução, eu acho que você pode aprender em outra língua, mas não traduzir, sabe, apesar de que eu acho que é válido a tradução, mas eu não sou uma pessoa que eu valorizo muito a tradução, eu acho que intelectual deve nascer de um povo, ou seja, você pode aprender uma língua estrangeira, mas não copiar da língua estrangeira, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a tradução é uma coisa bastante complicada, recentemente escrevi um artigo sobre isso, mais ou menos sobre isso, e eu acho que é uma coisa complicada, especialmente no meio científico, onde a tradução é uma tradução feita de forma seca, sem levar em consideração fatores, na verdade, o meu artigo era sobre biologia, biologia sistêmica, que teve algumas traduções que acharam que foram erradas, como biologia de sistemas, devido a ter vindo principalmente o inglês, e a tradução foi errada, porque biologia de sistemas em português tem um significado diferente de biologia sistêmica. Na verdade, ou seja, ao produzir em português, eu acredito que eu vou perder bastante público, de pessoas que poderiam potencialmente ver o vídeo, mas eu acho que eu espero que será útil para pessoas para um grupo maior de pessoas. A tradução inglesa é mais rica em material científico, ou seja, se você produzir algo em inglês, a probabilidade de você ter um certo impacto é muito menor do que você produzir na sua língua nativa, nesse caso, português, que eu acho que tem uma certa carência de materiais didáticos, escritos de um certo alto nível de assuntos como matemática, assuntos mais elevados, de graduação, e muito mais. como eu já havia explicado, eu tenho a tendência de fugir de detalhes matemáticos, isso é uma coisa natural minha e mesmo nesse curso eu pretendo fazer o mesmo. Existem várias equações diferenciais ordinárias, apesar de ser ordinárias, ou seja, de ser simples, existem assuntos complicados, por exemplo, soluções com séries, são bastante complicados, geralmente aplicado para equações diferenciais com dependência de tempo, ou seja, que não possuem soluções analíticas e geralmente as soluções são bastante complicadas de escrever e de estudar. O enfoque é totalmente prático e a filosofia no sentido é uma filosofia que eu uso na minha vida pessoal, na minha pesquisa, na minha própria vida, eu uso essa filosofia, ou seja, você não precisa saber demais, mas o tanto que você sabe, deve saber usar, ou seja, é uma coisa, o conhecimento não se mede pelo tamanho, mas sim pela utilidade. na verdade, como estudante de engenharia e até mesmo continuei no meu mestrado e doutorado pensando dessa mesma forma, é importante que você tenha casos reais, que você possa tocar, ou seja, que você pode ver o que está acontecendo, eu acho bastante importante. Eu preciso discutir algumas equações que têm soluções analíticas, porque apesar de que em muitos casos elas não, a probabilidade se você partir para um prático real, a probabilidade de você achar soluções analíticas nos casos reais é muito baixa, mas mesmo assim as soluções analíticas podem servir como forma de começar o problema ou o modelo de brinquedo. Técnicas numéricas geralmente são as mais aplicadas, na minha vida acadêmica, a técnica numérica é quase 100% se eu usar. Na verdade, raramente eu olho para uma equação e procuro se ela tem solução analítica, porque a resposta será zero, especialmente se for derivada na minha área que eu trabalho na parte de biomatemática, ou seja, são modelos derivados de sistemas biológicos. Geralmente, os sistemas biológicos são derivados são derivados com não-leonialidades, que na maior parte dos casos não possuem solução. Eu gostaria de preparar alguns exemplos, ou seja, mostrar o passo a passo de como resolver uma equação diferencial ordinária, mostrar como se resolve. o cálculo diferencial, o cálculo de onde vem as equações diferenciais, na verdade, é uma briga conhecida há bastante tempo entre Newton e Lesmine. Brothers White, nos Estados Unidos, foram os primeiros a voar. Internacionalmente, eu já conheci pessoas do mundo inteiro, ninguém nunca ouviu falar do brasileiro, somente do americano, ou seja, eu acho que é uma questão mais filosófica e publicidade do que a questão de cunho prático. Equação, ou seja, você tem equação diferencial ordinária e a primeira pergunta seria o que é uma equação? Uma equação é um conjunto símbolo, por exemplo, uma equação de segundo grau e você aplica uma técnica e consegue resolver achar uma solução, ou seja, uma equação baseada em variáveis e possui uma solução numérica. é muito provavelmente, somente por curiosidade, vou tentar postar um vídeo especial sobre esse livro, um livro muito interessante na minha opinião. É um livro escrito em inglês, mas foi traduzido para o português. O segundo termo é chamada equação diferencial, ou seja, o que é diferencial é, nós vimos aqui o que é uma equação, agora foi a segunda pergunta, é uma equação diferencial. Se você observar, por exemplo, aqui uma equação do segundo grau, é muito parecida com essa equação aqui, é muito parecida. Como você vai falar, bem comparar, temos isso, um número 2 aqui, um número 2 aqui, um número 1 aqui, um número 0 aqui, e aqui, muito parecido. Essa, na verdade, é diferencial, significa que você substitui, aqui você tinha uma variável, aqui você tem uma derivada, ou seja, a equação diferencial somente substitui, que você pega a equação, somente substitui a variável por uma derivativa, por uma derivada. Então, e também a segunda diferença seria o fato de que a solução aqui, nesse caso, é, você pode ver, um número, ou seja, 5 e menos 2. Nesse caso, a solução vai ser uma função, ou seja, você, no caso diferencial, você tem uma solução como resposta. Apesar de que eu não coloquei aqui, mas é importante mencionar, é, o termo, é, ordinária, vem do fato de que, é, você tem, você tem somente derivadas com relação a, uma variável independente, nesse caso, o tempo, ou seja, tempo ou variável x, equação diferencial parcial, que é o segundo, que é o segundo, se você tem a equação diferencial, ordinária, ordinária significa que você só tem, você só tem derivada, derivada com relação a uma variável independente, se você tiver, é, é, diferenciação com relação a mais de uma variável independente, isso é parcial. É, a grande diferença que eu já mencionei, ou seja, é uma equação algébrica, você tem número como solução, e uma equação diferencial, você tem função como solução. Algumas, algumas classificações, podem surgir problemas, as pessoas podem não somente concordar, às vezes, pode ter divergência, mas ajuda bastante a se manter nessas classificações, porque, do ponto de vista prático, você vai saber, mais ou menos, se você pode esperar uma solução ou não, ou seja, equação linear, a maioria dela tem solução, não linear, não linear, você pode esperar que não terá solução, ou seja, você está no, vamos dizer, no mato, sem cachorro, ou seja, se o segundo, você for não linear, você pode esperar que não terá solução. Equação linear, ou seja, se é linear ou não linear, você precisa observar o termo que possui a derivada. observa que aqui, nesse caso, você já tinha esse tipo de sinal, ou seja, uma aspa, que seria uma aspa simples e uma aspa dupla, significa que você tem que derivar duas vezes. Aspa simples, você só precisa derivar uma vez. Aqui nós vamos com uma outra notação, ou seja, um ponto, ou seja, um ponto é uma derivada, dois pontos é duas derivadas, porque ela é uma variável independente. Lembre-se que, então, essa notação é mais comum, é mais comum para a equação de diferença ordinária. E a última segunda, é uma segunda notação que eu não vou abordar aqui, mas ela é usada para a equação de diferenças espaciais. A interpretação da equação é bastante importante, porque, ou seja, se você está estudando o caso real e prático, a sua equação tem um significado prático. nesse caso, se você pegar essa variável e colocar desse lado, você vai ter que a derivada de uma função que você não conhece é igual à função em si. ou seja, se você pensar que é que é que é uma posição, sabemos da física que a derivada da posição é a velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração, ou seja, a aceleração é duas vezes a derivada da posição. isso é um conceito da física. Então, aqui você está dizendo o seguinte, que a velocidade muda proporcional à distância percorrida, ou seja, se você passar esse termo para cá e você vai ter que a derivada é igual à posição, ou seja, quanto maior a posição, maior será a velocidade. isso na verdade seria um por exemplo um objeto por exemplo um objeto que cai por exemplo se você um objeto que está caindo sem atrito sem queda livre por exemplo sem atrito sem um tipo de aceleração contrária isso vai ocorrer ou seja, quanto maior for a distância maior será a velocidade ou seja, o objeto está caindo em queda livre. Nesse caso nós temos a equação não linear ou seja, você tem a função multiplicando a própria derivada se você passar para cá e você vai ter algo do tipo dividido por y na verdade isso diz o oposto desta o oposto esta diz que aumenta esta diz que diminui ou seja se você tiver esse y aqui quanto maior a y menor será o valor ou seja, você está dizendo o oposto isso poderia ser por exemplo vamos pensar por exemplo um sistema de mola por exemplo com um motocedor ou seja, quanto maior a distância maior será a força que tenta voltar o peso para trás ou seja, tentar recuperar o peso seria uma aplicação de uma lei da física ou seja, quanto maior a distância menor é a velocidade até que chegar a um ponto a velocidade vai ser zero uma segunda forma de classificar é dizer se os coeficientes ou seja, aquela parte que multiplica aqui é uma constante ou uma variável neste caso você tem que é 1 e 1 neste caso você tem que ter um tempo multiplicando a função ou seja, neste caso nós temos que o seu coeficiente varia com o tempo ou seja, é uma função linear do tempo é bastante importante manter em mente que pode haver uma certa confusão entre se você pensar que o tempo faz com que a função seja não linear mas isso não é verdade ou seja, a função ainda é linear mas agora ela é uma função linear coeficiente variável ou seja, a interpretação deste tipo de classificação pode variar de pessoa para pessoa ou mesmo de de autor para autor mas em geral as pessoas aceitarem este tipo de classificação o segundo seria autônomo e não autônomo ou seja aqui você diria na verdade essas duas classificações são bastante difíceis de distinguir na verdade são quase a mesma o tipo de classificação e carinho na próxima que seria homogênea e não homogênea ou seja essas duas classificações entre coeficiente constante e variáveis são a mesma classificação eu pessoalmente já vi as duas na literatura mas não acho que não tem diferença entre as duas se você dizer que uma equação é autônoma ela não depende do tempo se você dizer que uma equação possui coeficientes que são constantes ou variáveis o coeficiente depende do tempo ou seja na verdade é mais uma forma de classificar ou seja uma coisa que não tem muito sentido prático ou seja você pode usar tanto coeficientes variáveis quanto o conceito autônomo no entanto o conceito autônomo é mais usado ou seja é muito mais usado do que o conceito de constantes coeficientes de constantes de coeficientes constantes homogêneo não homogêneo ou seja somente você ter tempo na sua ou seja realmente esse conceito é usado para lembrar que você tem o tempo ou não ou seja esse tipo de equação é mais fácil de resolver do que essa só que nesse caso você tem uma equação que possui solução analítica existem alguns teoremas algumas técnicas de resolver possivelmente vamos abordar esse tipo de equação durante o curso uma forma de classificar a equação é lembrar o grau ou seja aqui nós temos três aspas simples ou seja são três derivativos com relação variável independente que geralmente é o tempo ou seja você você tem uma equação de terceira ordem você sempre usar ordem com relação a maior derivativa em alguns casos existe a classificação por exemplo se você suponha que x seja uma variável independente as duas estão se multiplicando ou seja você tem uma variável de segunda ordem apesar de que cada uma possui somente uma derivada você na verdade não possui desculpa na verdade ter um ter um erro aqui na verdade deveríamos ter pelo menos uma derivada aqui poderia ser uma equação diferencial poderia ser por exemplo aqui que é a derivada e teríamos que a derivada nesse caso teríamos essa multiplicação desse tipo aqui no entanto geralmente é dizer que essa equação de segunda ordem geralmente é mais uma forma de chamar atenção geralmente essa classificação não é usada como segunda ordem mas em alguns artigos você pode encontrar por exemplo recentemente trabalhando um artigo sobre equações diferenciais aplicada à glucose e você tem por exemplo como a glucose muda com relação a algumas variáveis e você tem que por exemplo yx na verdade tem toda uma equação aqui você tem tanto antes e depois e tinha duas variáveis multiplicadas provavelmente alguns só usam no artigo o conceito de falar que essa é uma equação segunda ordem mas é somente para lembrar que nessa equação diferencial você tem duas variáveis se multiplicando mas na verdade isso aparece em sistemas dinâmicos ou seja se você não está usando esse sistema dinâmico pode esquecer essa segunda classificação não será muito útil na verdade existem vários exemplos de aplicação na verdade os exemplos são numerosos pode achar vários por exemplo aqui é um exemplo interessante a lei de Hooke na verdade a lei de Hooke é aplicada para massas ou seja você tem um sistema de massa você tem uma uma mola uma mola e você tem uma massa se você for aplicar uma força nessa mola ela vai ficar oscilando a lei de Hooke você pode aplicar a lei de Hooke e mostrar que a aceleração possui essa fórmula essa que seria a força que tenta esticar a mola e essa força a força da mola que tenta retornar essa é uma equação derivada por um professor meu no curso de mestrado ou seja nós estávamos estudando o comportamento de um sistema de ciência de materiais quando se aplica um pulso na superfície de um material e se estuda como esse pulso move na superfície essa é a verdade esse na verdade esse lambda que vem da decomposição do stress em vetor ou seja na verdade esse lambda são componentes na diagonal da matriz de stress você tem esse tipo de vetor ou seja tudo aqui são zero na verdade não é importante isso na verdade é somente para mencionar um segundo exemplo que eu acho bastante interessante que é a parte de redes neurais ou seja você pode treinar redes neurais usando cálculo diferencial um segundo exemplo que é um exemplo que eu estou estudando no momento sobre modelos de glucose e insulina são bastante simples é o que eu estava discutindo com um colega meu por exemplo em uma escola de verão que eu estava em Tintrano na Itália e os modelos são bastante complicados matematicamente do ponto de vista de biomatemática os modelos são simples bastante banais o que é complicado na biomatemática realmente são a interpretação fisiológica ou que seja por biologia mas os modelos são bastante simples como resolver a solução analítica por exemplo é uma equação de Bernoulli uma equação não linear mas que possui um truque que pode ser resolvida analiticamente mas as maiores equações quando são não lineares não possuem soluções ou seja você vai ter que aplicar técnicas numéricas essa é uma equação que eu estava estudando na minha tese de mestrado ou seja para expressão genética ou seja você tem o DNA RNA e produção de polipeptídeos ou seja que são proteínas e você pode com esses temas de duas equações uma para o mRNA e a outra para proteína você tem duas equações que é o sistema dinâmico e essa equação não possui solução analítica quando beta for uma função não linear isso que acontece em uma parte dos casos quando você está em redes redes de genes redes de genes na verdade essas equações são não lineares você faz uma análise de diagrama de fase ou seja você zera você procura o ponto onde as derivativas são zero ou seja o ponto de equilíbrio você vai achar um ponto e você estuda em torno desse ponto ou seja você estuda o que acontece com valores em torno do ponto é chamado diagrama de fases ou seja você não consegue resolver a equação mas consegue analisar a equação que eles chamam de qualitativamente não constativamente ou seja você analisa a equação qualitativamente é uma técnica bastante usada em casos práticos esse é um exemplo do meu mestrado ou seja são análises de bifurcação são bastante complicadas no caso usamos um software chamado matemática não é um software livre é um software pago mas tinha um código pronto e tudo mais ou seja essa equação parece simples mas é bastante complicada e analisar a equação você aplica técnica é muito parecido com essa aqui você procura os pontos onde onde os derivados são zero e estuda em torno dos pontos como que parâmetros desse sistema geram oscilação ou pontos de equilíbrio possivelmente vou tentar incluir um exemplo ou seja talvez seja esse mesmo exemplo que eu estudei com parte do meu trabalho final de disciplina esse é um exemplo também de biomatemática normalmente uma parte dos exemplos serão muito possivelmente focados em biomatemática que é uma área que eu estou estudando no momento ou seja fica mais fácil se eu der exemplos de biomatemática porque eu não preciso lembrar nada e é somente mostrar na verdade esse é um sistema interessante porque você tem tanto a equação diferencial quanto a equação algébrica ou seja esse é um caso interessante na minha opinião muito possivelmente vou tentar incluir esse exemplo como um estudo de caso ou seja conforme a gente vê até onde eu sei essa equação não tem solução analítica ou seja você precisa ver numericamente muito possivelmente tem algum matemático que sabe resolver essa equação mas deve ser muito complicado a solução analítica essa é uma solução numérica ou seja mostrando que são dois tipos não é só um estudo com ratos são dois tipos de ratos camudongos esse é um camudongo chamado camudongo obeso esse é um camudongo chamado camudongo normal é um hormônio chamado leptina que alguns camudongo não são produzidos eu vou tentar retornar agora em futuros vídeos ou seja iniciando o curso ainda tem que planejar como vou iniciar ou seja qual será o próximo vídeo mas o próximo vídeo intencionalmente será mais focado seja com complicação resolvendo algum tipo de equação até o próximo vídeo Obrigado.